A CIDADE NO BRASIL A um país distante que é lá fora Vou à varanda, a verba de fugida Correndo o passado de nós Vou fumar num cigarro de outra vida A um país distante que é lá fora Vou à varanda, a verba de fugida Correndo o passado do mar Vou fumar num cigarro de outra vida A um país distante que é lá fora Vou fumar num cigarro de outra vida Vou à varanda, a verba de fugida Correndo o passado que demora Vou fumar num cigarro de outra vida A um país distante que é lá fora Vou à varanda, a verba de fugida Correndo o passado que demora Eu vou ao ar Eu tô até lá fora Eu vou fumar num cigarro de outra vida Vou fumar num cigarro de outra vida O amor é meu fim de fugir, porém o que sempre mora. Amém.